Fala pessoal, beleza? Tamo aqui em casa ó, 9 horas da noite, tamo aqui recebendo um grande amigo aí do YouTube aí aqui na casa da gente, é o nosso amigo aqui ó, do canal Mestre do Garimpo, lá de Belo Horizonte pessoal ó, tá aí ó. E aí pessoal, olha o que que nós estamos fazendo aqui hoje, então que tamo junto, eu Marcelo, o Mestre da Pesca, então não tem Mestre da Pesca, nós estamos aqui saboreando. E casa de pescador a gente come o que meu amigo? A gente come isso aqui ó. Olha aí ó, uma tilápia fritinha, sem espinho pessoal. Tamo aqui ó, olha lá ó, Maria Guiá Variedade tá lá ó, no fogão. É isso aí pessoal, tamo aqui ó, ó, pratão de tilápia frita aí, suquinho de acerola, show de bola. E o nosso amigo lá de BH tá aí com a gente ó. O limãozinho pra pôr no peixe ó, show de bola. É isso aí pessoal, vamos saborear aqui, vai lá ó, no canal lá ó, Mestre do Garimpo, o homem entende aí das pedras preciosas, vai lá dá uma força pra ele, dá uma força aí no canal Maria Guiá Variedade, tá aí ó. Tamo junto pessoal. Pessoal, e é isso aí, deixa seu joinha aí no canal Marcelo Silva Pesca, show de bola. Vamos degustar aqui um peixe saboroso com limão pessoal. Show de bola, bola, valeu, fica com Deus.